E teve mais violência contra mulheres, a Polícia Civil está à procura, está investigando, melhor dizendo, um duplo homicídio em Rio Preto. O crime foi em uma propriedade rural no Jardim das Oliveiras. As vítimas, que são cunhadas, foram encontradas mortas dentro de casa. Polícia ainda não tem nenhuma pista do autor do crime. Um dos caseiros da propriedade onde aconteceu o crime conta que ouviu gritos de socorro. Eu escutei dois gritos, vim correndo, bati palma lá, chamei, chamei, ninguém respondia, só tinha televisão ligada. Aí eu voltei para trás e liguei para o patrão. Aí ele pediu para mim pegar e entrar dentro da casa lá para ver, só que eu estava com medo. Os corpos de Clarice Tomé de Souza Costa, de 59 anos, e da cunhada dela, Eliana Costa, de 56, foram encontrados dentro da casa, que fica na área rural de Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, as duas estavam com ferimentos graves na cabeça. Aí eu entrei na varanda, eu vi o corpo, né? Aí foi onde que eu assustei e saí correndo. Falei, ó, pode ligar para a polícia porque tem um corpo caído lá. Os corpos das vítimas serão velados no cemitério São João Batista, em Rio Preto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.